Das pesquisas realizadas nos laboratórios da Universidade Católica Dom Bosco, podem surgir medicamentos de uso veterinário contra infecções em bois, porcos, cavalos e frangos. É com esse desafio que a OCDB teve aprovado o primeiro Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos envolvem mais de 200 pesquisadores de 22 países, dos cinco continentes, liderados pelo pesquisador Otávio Luiz Franco, da OCDB. O Instituto hoje representa um avanço tecnológico e científico dentro do Estado. Coloca a gente num outro patamar dentro do país, uma vez que é a primeira vez que nós temos um Instituto no Estado do Mato Grosso do Sul, eu acho que é uma chance única de desenvolvimento mesmo. As pesquisas têm a participação de alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação, como os programas de mestrado e doutorado em biotecnologia e em ciências ambientais e sustentabilidade agropecuária. A ideia é que a gente utilize o conhecimento do Pantanal e do Cerrado, da flora nativa e dos animais, para que a gente construa fármacos mais potentes e mais factíveis para a indústria, para controlar bactérias causadoras de infecção em animais. Além do intenso intercâmbio entre pesquisadores de vários institutos do Brasil e do mundo, o INCT da Católica possibilitará a aquisição de novos equipamentos, a formação de pessoas e auxiliará no desenvolvimento do Estado. A próxima fase do projeto é a contrapartida do governo estadual e a efetiva implantação do INCT em Mato Grosso do Sul. Legenda Adriana Zanotto